Olá meus queridos amigos tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo hoje com essa moeda aqui da Ellis Island 2017 parques nacionais né e nós vemos que essas moedas aqui elas não têm esse um grande valor no entanto né elas têm algumas coisinhas que agregam né por exemplo tem um caroço aqui no cotovelo da mulher tá vendo aqui isso aqui é um erro de cunho né como quebrado não sei o que é isso ali mas essa moeda aqui tem vários defeitos é essa essa aqui especificamente não nessa aqui tem esse mas elas têm vários em vários lugares outras moedas né tem aqui um caroço aqui no cabelo da mulher que essa aqui tá aparecendo mas não é um defeito da foto não é da coisa inclusive ela tem um cabelinho aqui que não tá aparecendo por causa do brilho né aqui na orelha do homem aqui aparece um caroço também deixa eu ver aqui esse menino aqui tá com um desenho aqui na testa tá vendo isso aqui não existe isso aqui é é da moeda e tem outras coisas tem uma outra moeda que tem um defeito aqui nesse nesse risco aqui ele vem até cá quase perto dessa porta com a bola na ponta aqui sabe e aí tem outros defeitos ela ela veio com vários defeitos né uns cinco defeitos pelo menos né entre as moedas né dessa aqui mas nós vamos dar uma olhadinha aqui a foto original né eu tirei aqui um microscópio aqui é do outro lado né e aqui o bordo da moeda eu gosto de tirar foto do bordo para as pessoas olharem como é que ela é do lado né é níquel níquel e cobre dentro e aqui é a foto que vai para o instagram aqui a nossa foto de volta e eu vou dar uma olhadinha e eu vou dar uma olhadinha aqui para vocês não pesquisada junto aqui no 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 PCGS você sabe que essa aqui é uma moeda ms66 tá vendo tá aqui embaixo ela não aparece né eu não consigo levantar aqui ó mas ela é uma PCGS ms66 aparece aqui abaixo do vídeo do quadradinho eu não quero mexer nisso aqui aqui agora e e ela tem o seu valor né nós vamos ver aqui deixa eu ver se aqui ainda aquela é tá 2 de 3 vou botar para um bom essa aqui é ms68 tá vendo é lindona não tem nada né tá vendo não tem o caroço no cotovelo tem o cabelinho ali né o cara não tem aquele caroço na orelha não tem o desenho aqui na testa o guri tá vendo essas aqui não tem isso pode ver todas elas aí ó perfeitinha tá vendo é e a minha tem né eu não sei quanto que isso vai agregar agregar de valor mas deve ter algum valor certo tá então nós vamos fazer assim vamos olhar os valores dessas moedas porque é interessante olhar valor né aqui nós temos a letra ontem aqui ó ó e a caroço ó dessa moedas eita p letra P, essa coisa fica rodando na frente para a gente ouvir os detalhes, tá vendo ali? Detalhe, não tem aquela coisa no cotovelo, não tem aquilo no olho do menino e não tem o caroço na orelha dele, tá vendo? Então, essa aqui, ela atingiu, olha aqui, ó, quanto que conseguiu, essa é a diferença, né, a moeda comum, sabe quanto é que está uma moeda dessa aqui comum? Um máximo, 15 reais aqui no Brasil, porque ela está, a U50, que é a MBC, está, é, MBC, está 50 centavos, a MS63 está 75 centavos e a MS65 um dólar, porque teve uma cunhagem alta, né, então ela não vale muito, mas uma vez certificada, a mesma moeda, olha aqui, ó, por atingir um grau maior, aqui, ó, 411, 410,99, 411 dólares, tá vendo? MS68, uma letra, isso foi vendido no Ebay, leilão no Ebay, entra lá, tem vários, avistou uma moedinha baratinha, você, opa, eu vou comprar, daí vai lá, seu lance foi insuficiente, é porque é, é, leilão, então tá bom, é, deixa eu ver a outra aqui, né, deixa eu ver a outra aqui, vamos voltar cá adiante, ó, que é melhor, 2017, aqui, nós já vimos a letra P, agora vamos ver a letra D, a letra D tem um valorzinho bom, então, depois tem a S, essa vai valer mais, essa aqui, ó, uma MS68, tá vendo? Tá aí, ó, olha bonita, perfeitinha, né, ó, então, ela está, foi leiluada, tá vendo? Ação recorde, ação recorde, 390 dólares, MS68, depois nós temos a letra P, a letra S, aliás, letra S, aqui, ó, vamos nela, aqui para ver, aqui, ó, a letra S, regular strike, moedas comuns, tem que sair no comércio, aí, MS67, mas por ser a letra S, né, então, 500 dólares, tá aí, ó, tá vendo? Essa é a história dessa moedinha, então, quarter dollar, Ennis Island, né, da série Os Estados, né, é isso aí, quem gostou, curte, compartilha, dá um like e até mais. E aí E aí Obrigado.